Se tu ganhar, tu ganha o PS5. Coroa. Ganhei, eu começo. Se tu perder, tu vai fazer uma coisa... Tu vai fazer 24 horas o dia inteiro fazendo tudo o que eu perdi. Escolheu o taco? Escolhi. Pronto, esse aqui é o meu. Preparado, né? Porra logo que tu é ansioso pra ganhar esse PS5. Vamos embora. Ó, mas tu sabe, né? Se tu ganhar, tu ganha o PS5. Se eu ganhar, eu não ganho nada. Porque assim, eu sou homo. É só pra ver se o PS5... Bota o palo pra limpar o estúdio pra uma semana. Deus é magro, gente. Não, fazer o seguinte. É, não. Sabe quanto é o PS5? Tem que ser justo. Quanto é o PS5? 5 mil. Então, fazer o seguinte. Se tu perder... Ó, ó, ó. Tu vai fazer 24 horas o dia inteiro fazendo tudo o que eu perdi. Deixa eu apostar. É... É... É pouco demais. É pouco demais. Deixa eu apostar aqui. Quer dizer que se tu ganha... Eu dou aquele Xbox. Tem que ter esse prato pra tu botar lá em cima. Vá, bota. Não, não. Ó, se tu ganhar, tu vai ficar com um... Né? Ó, se tu quiser até... Pega esse... Eu dou minha baixa. É... Não, amor. Vai. O 24 horas... Fazendo o que tu quiser. Aí tu grava pro canal. E para fechar. É o mínimo. É o mínimo. Bota ele pra lá bater os pés. Vai perder, palma. Nem os pés. Ó, vou botar aqui o jogo. Lembrando que vai ter dois ângulos, tá? Vai ter esse aqui. O que eu tenho é nesse... Não quero perder 5.000, né? Ao vivo, não. Ei, ei. O que começa? Deixa eu ver que começa o quê? Pensa que eu tenho aqui. Pensa pelo lado bontu. Já ganhou 500 mil. Ah, ok. Seu cara, eu 沒有. Cara. Vamos dormir aí. O que coroa? O que é esse? O que é esse, hein? O que é esse? Vamos embora. Ninguém ganhado. Ele nunca ganhou. O que é esse cara? O que é esse cara? O que começa a partir, meu Deus ali? eeeewww oi 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 de pegar oi 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 fico, 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 eu vou pegar o meu cartão fico, fico, fico fico, fico fico ooooooo não me bateu não Não, é eu, não... Não, amor! Não, amor! Não, sai pra mim. Eu vou tacar um prazer pra sua cabeça. Tá doido? Oh, Lau! Era pra cair ali. Que vacina! Aí, Paulinha, não vou ensinar a luz, não. Não, ele bate na minha boca. Erra, papo. Erra... Erra, papo. Erra, erra. Erra! Eita! Sepe, 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 sepe de carnê. Sepe de carnê, sepe de carnê. Sepe de carnê, sepe de carnê, sepe de carnê. Oh, Pestinho! Tu é o meu cagado também, hein? Cagado, seu cagado. Bora, Pestinho! É bora não! O que? É pra atirar? Errou! Meu Deus, Paulinha! E vocês estão aqui por quê? Ah, Mari! Até um cagado só caçapou. Não, até um cagado. Ele só caçapou, porque eu errei. Ai, cara! Oh, oh! Até mocha a boca, ó. Lá, ele! Oi! Amor, você caiu na tela, quase caiu. Vai, amor! Ela tá assentando pra mim? Amor, tem asas, né? Amor, tem asas, né? Amor, tem asas, não. Tem do menos um. Óbvio que o Tânio tem a centura é ele, né? Ai, Pessinho! Ai, 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 ai! Amor, valei! Pessoal, valei! Pessoal, valei! É mesmo, mano, é mesmo! Ó, ó! Vai, Valinho, faz assim que não dá mais não, mano. A gente não vai me matar, se a gente não. Eu vou errar ele! Eu vou errar ele! Eu vou errar ele! Também tem como jogar com o Nick botando macoma! Que macoma? Eu não me arrependi. Eu valei o troninho mil reais. Eu valei o troninho mil reais. Era pra tu ter se afetado. Era pra tu ter se afetado naquela posta comigo. Ganhou? Tá bom. Tá até atrás ainda. Não, bora de Deus, tá até atrás ainda, pra você aprender pra mim. Vai, Bida. Vai te dar um simbolo, Paulo. Pegou o bichão! Você sai daqui! Fala pra mim, fala pra mim, fala tu! Fala pra mim. Tô no jogo. Tô no jogo. Tira mais uma, né? Tá no jogo. Também jogando simbola, pra praga. E tu me dá simbola pra ganhar por quê? Por que? Eu não sei. Por que? Eu não sei. Chimau é que nem perto no futebol. Cuidado, amor. Cuidado. O Paulo é doido. Ele vai jogar na lenda. Ui! É um estudo. Eu vou fazer isso aqui em bater. Poxa. Poxa. Não, não tem chance. Não, não. Sai fora. Sai fora. Outra chance. É apostar até 5 mil. Também não tem chance não. Se tu quiser, é caralho. Tu vai tirar 5 mil para perder. Pelo menos vai passar só 24 horas na conversa. Poxa. Virou galinha para ficar. Verdeu, põe. Caiu o churro. Cani, ganhei o churro. Perdeu. Perdeu. Perdeu, põe. O que? O que? Ele vai jogar na lenda. Pode acertar fora e vai jogar fora ou não? Vai fora. É, 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 roubando. Estou mentindo. Está roubando. A A Paula está roubando na casa. Ele era doido. A Paula está roubando na casa. Ah mano, vou pipocar lá dentro da boca! Ah! Chegou! Chegou! Não vale não! Não vale não! Chegou! A bola caiu! A bola caiu! A bola caiu! A bola caiu! Pronto! A bola caiu! A bola caiu! Poxa, ele tirou duas de um pau! Boa na outra! Boa na outra! Boa na outra! Na, 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 na! Eu vou ser bonzinho que eu não vou nem deixar você começar hoje! Amanhã cedo eu vou lhe acordar e você vai passar 24 horas fazendo... Não! Boa na outra! Se eu tiver... Valeu, amor! Valeu! Vamos se inscrever aqui! Se o Paulo tivesse ganhado ele as full na minha subida agora! É, com certeza! Não, eu quero em outra! Paulo tu ia bota pra ele comprar na primeira hora, Paulo! Não, eu quero em outra, mas... Não, no próximo vídeo eu lhe desafio! Ó, galera! Pode deixar, irmão! Vamos em honrar! Eu sou o melhor daqui! Eu sou o melhor! Espero que vocês tenham gostado! O PS5! O Paulo foi perdido! Agora eu vou dizer uma coisa! Você tem um Xbox! Mas você poderia ter saído daqui com o PS5! O PS5! O PS5! O PS5! É isso! Espero que vocês tenham gostado! Depois eu vou pensar se eu dou uma revanche pra ele ali! Mas, enfim, eu também não vou mentir! Eu tava muito confiante porque, né? Nas minhas infâncias eu passei no interior jogando, jogando, jogando... Achei que tu ia falar que ficava em bar! Eu ia dar na tua cara! Não, não! Pois é! No bar tem bebida! É melhor no bar do que no cabar! Não! Mas nem um dos dois eu vou! Vou pegar aqui uma água, né? Que eu tô com sede! E toda vez que eu venho no mercado, eu compro uma água pra ficar andando no mercado e com água! Eu tava falando pro pessoal que toda vez que eu venho no mercado, eu tenho que comprar uma água pra me ficar rodando! E eu acho uma mania tão feia! Tão feia não! Bonita! Porque tem que beber água! Porque é só trazer uma garrafa de água! Ai ai! O que que você vai levar hoje? Tudo e mais um pouco! Tu tá bancando, né? É, né? Fazer o que? Minha obrigação de pai? Isso é o que? Batata doce! Tem que fazer umas pequenas que acabam na área! Eu não tô muito tão! Mais o que? Uma peterraba! Peterraba aqui, né? Eu terminei levar muito, porque como ela... É, gente! Não é que só de um doido! O tamanho dela é de pinto! Ela enche muito rápido! Mas essa é a parte boa, galera! Porque, ó! Eu pego assim, uma macaxeira dessa! É uma! Mas aqui eu divido em várias fatias, dá tipo uma semana pra ela! Coisa aqui pra mim, por favor! Tira pra mim qual que a tua mão tá ocupada! Deixa... Oxente! Tá vendo ali? Nós temos que começar os enfeitos de Natal! Verdade! Vamos fazer o nosso enfeite! E gravar pra galera! Nosso enfeite? Sim! Nosso gosto! Vamos caçar as coisas pra comprar, entendeu? Ah tá! Isso aqui era um enfeite nosso! Não, não! E aí? Abacate! É o que ela mais gosta, essa aqui? Com certeza! Fica um pouquinho! Hum! Só que quando só dá pra ela chupar aquela coisinha! É! Leva só o básico mesmo! E aqui! Brócolos! O brócolos é aí, ó! Então é bonita nossa! É melhor não! A gente podia levar um ou dois pra ela experimentar! Ela não experimentou! O que é isso? Pepino! Apobrinha! É apobrinha! É apobrinha! É igual a apobrinha não, bro? Você... É! Apobrinha! Só que é de um diminutivo! Que diabo é isso? Kiwi! Doidinha! Ela adora! É! 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 É!